Olá meus irmãos, bom dia com Jesus, que a sua quarta-feira seja abençoada. O poder está sempre em nossos lábios, em sua voz, você deve declarar isso todo dia. Bom meus irmãos, nós estamos falando sobre o Deus imutável, é uma mensagem maravilhosa, porque nós vamos aprender muitas coisas em relação a isso, e o nosso Deus não muda. Nós aprendemos que o mundo mudou, a política mudou, a cidade muda, e o pior de tudo, as pessoas mudam. As pessoas mudam de atitude, mudam de pensamento, e isso você deve saber. E isso vai mostrar para você que você deve apenas se apegar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Bom, o profeta, ele segue dizendo, mas vemos que as igrejas mudam, e as pessoas mudam. As estradas mudam, o cenário mudam, as políticas mudam, mas há uma coisa que não muda, que é Deus. Deus, Deus não muda, aquele Deus que quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, com o teu Senhor e Salvador, que perdoou você, Ele ainda é o mesmo Deus. Você pode imaginar a Maria Magdalena, sendo perdoada, sendo restaurada. É claro que ela não regrediu na fé, permaneceu, e ela esteve ali no cenáculo, com os nossos irmãos, e foi cheia com o Espírito Santo. Mas digamos que Maria Magdalena caísse novamente em seu ego, cometesse os mesmos atos imorais da sua vida. Ela poderia estar descansada em Deus, as pessoas, de novo, talvez arrastaria pelo cabelo, e pegaria as pedras para apedrejar. Mas, se o Senhor Jesus estivesse ali ainda em vida, Ele voltaria e a perdoaria novamente. Bom, isso é uma lição para nós, porque nosso Deus não muda. O perdão dEle é um perdão que, quantas vezes você precisar, Ele está ali para te perdoar. As pessoas podem te perdoar uma, duas, três vezes, e depois não querem mais saber de você. Mas o nosso Deus, enquanto houver vida em você, enquanto o fogo da vida estiver em você, você tem a oportunidade de entrar lá dentro e clamar por esse perdão, por essa restituição em sua vida. Então, você não deve desistir de você. A primeira pessoa que não deve desistir de você é você. O jovem, aquele jovem que pegou a sua herança e foi e gastou toda a herança do Pai, e ele perdeu as esperanças por um tempo nele. Mas, depois, ele se compadeceu dele. E ele disse, não, não vou ficar aqui, prostrado, desejando comer a comida de porcos. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai, nem que ele apenas me faz um jornaleiro, um rachador de lenha da sua casa, porque lá até o jornaleiro tem essa casa, come bem. Bom, filho pródigo voltou, é essa a minha mensagem. Você tem que ter misericórdia de você, não espera pelo seu pastor, não espera pela sua mãe, não espera por alguém. A primeira pessoa que tem que ter misericórdia, a graça de você, é você mesmo. Deve regressar, deve retornar, porque o nosso Deus não mudou. A porta da graça não se fechou, e ele está te esperando como um bom pai, esperando o filho pródigo. Prodigar, gastar a herança à toa, aqui e ali. À vez você tem gastado toda a sua energia com o pecado, e tem até machucado a sua reputação. Mas acredite que Deus possa te restaurar. Bom, o profeta diz, mas há uma coisa que não muda, que é Deus. Ele permanece o mesmo. Eu sou Deus e não mudo. Não importa quanto tempo faz, Deus nunca mudou, nem um pouquinho. Ele não pode mudar. Que lugar, a razão pela qual ele não pode mudar, é porque Deus é infinito. E qualquer coisa que é infinita não pode mudar. Amém? Deus te abençoe, tenha a graça de ti mesmo, e recorra o mais breve possível para o braço do Pai. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.